A CIDADE NO BRASIL 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 Temos vinhas aqui nos Mursas de 47 foram as primeiras vinhas do Douro a ser plantadas na vertical quem está habituado a trabalhar na região do Douro ou na parte agrícola torna-se quase uma paixão por aquilo que fazemos Há alturas que a gente passa aqui na vinha um silencio a parte mais coisa quando estamos no bueiro que não conseguimos ver aquilo que gostamos Estamos na parcela da vinha velha de 1947 é a nossa parcela mais velha esta parcela obviamente talvez seja aquela que melhor exprime aquilo que nós acreditamos que é a nossa própria identidade e o nosso próprio terroir primeiro porque as vinhas estão instaladas há quase 70 anos e portanto não poderão exprimir melhor tudo aquilo que é este sítio e essa vinha transporta memória porque estamos a falar de 1947 para 2016 e portanto esta vontade de conseguir oferecer isto às pessoas que se interessam por vinho e que estão à procura de algo bastante particular e bastante único daquela região Eu gosto neste vinho eu gosto neste projeto de Mursas que nós o conceito de ver cá e fazer vinhos aqui do Douro e das Mursas é aqui tudo capturado neste vinho Eu acho que é a expressão máxima do terroir aqui da Quinta é a expressão máxima do que é a identidade de Mursas por todo esse lado de concentração e frescura este equilíbrio eu penso que é exatamente isto que procuramos nos vinhos ou nem toda a gama Mursas 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 Mursas